No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje vamos falar da primeira infância e sua importância na formação da criança. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe hoje no nosso programa a Tessiane Alves, que é consultora de comunicação e políticas públicas do Instituto Brasiliana e autora do blog Nossa Infância, do jornal Estado de São Paulo. Tessiane, prazer em revê-la, boa tarde. Prazer em revê-la, muito contente de estar aqui. Tessiane, nós temos quase 900 mil crianças em São Paulo, na primeira infância. Como é que você vê essa questão? As políticas públicas que são realizadas em relação à primeira infância, estão adequadas? Olha, falando especificamente de São Paulo, eu gostaria de contar um pouco a minha experiência anterior. Eu trabalhei na São Paulo Carinhosa, que é a política desenvolvida pela Prefeitura de São Paulo, coordenada pela primeira-dama. Ela está hoje organizada a partir do que se tem de primeira linha em todos os países do mundo, que é um trabalho focado muito no fortalecimento das famílias, para que elas cuidem melhor das crianças. Ela procura um trabalho intersetorial, que eu acho que isso é uma renovação fundamental, que a doutora Anistela tem feito na capital, de não trabalhar em caixinhas separadas, mas juntar 14 secretarias de governo, para que juntam, nasçam ações específicas, e alinhada com evidências científicas, que mostram que justamente são nos primeiros mil dias da vida que é a grande janela de oportunidade. A gente tem aí os estudos que demonstram que é nessa fase da vida que as sinapses acontecem com maior força no cérebro. Então, todo estímulo que se faça para uma criança, isso vai ter resultados. Então, falando em nome daqui da capital, eu acredito que está, apesar dos desafios imensos, numa toada boa. Os resultados, a gente espera que devam ocorrer na próxima década. Sim. Há resultados que a gente só vai sentir, acho que ao longo de uma década, enfim, até de duas décadas. Mas há coisas imediatas que a gente pode sentir já quando andar pela cidade. Ao longo do programa, nós vamos saber que coisas são essas. A nossa outra convidada é a Érica Fischer, integrante do programa São Paulo Carinhosa, e ex-diretora do Departamento de Alimentação Escolar do município de São Paulo. Boa tarde, Érica. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, João? O que nós podemos dizer em relação à primeira infância? Nós ouvimos aqui que, e já sabemos, que só nas próximas décadas é que a gente vai ver o resultado. Mas esse programa São Paulo Carinhosa já está alcançando, pelo menos, parte da população carente de São Paulo? Um dos eixos de trabalho da São Paulo Carinhosa é justamente fortalecer políticas públicas voltadas a territórios vulneráveis da cidade. São Paulo tem alguns recortes de alta vulnerabilidade, e o programa não se limita a isso, mas ele tem uma vertente forte no atendimento justamente desses territórios. A gente tem algumas políticas específicas, sobre as quais até é um pouquinho de surpresa, mas eu vou só dar uma pinceladinha. A gente tem uma política forte na região do Glicério, onde se concentram muitos cortiços da capital, e lá já se pode perceber uma série de avanços nas políticas públicas, porque as secretarias foram convocadas ao fortalecimento dos seus programas cotidianos já de gestão. Então, crianças antes fora da escola já estão matriculadas, famílias à espera de habitações tiveram privilégio na fila social, a Secretaria de Saúde fez uma série de mutirões para atendimento das crianças e das famílias, a própria região do Glicério hoje passa por algumas modificações, uma série de coletivos e organizações não governamentais têm se aproximado da região para fazer um trabalho mais específico com as crianças da região. Os senhores já estão desenvolvendo um trabalho muito interessante, mas é possível já saber qual é a população que ainda não conseguiu participar devido aos limites do projeto, não conseguiu ainda ser atendida por esse projeto? Você fala especificamente desses territórios vulneráveis? Desse território vulnerável. Desse território vulnerável. na verdade, como princípio fundamental, a diretriz norteadora do programa é promover a intersetorialidade. Então, é promover o olhar da criança dentro das secretarias e das suas estruturas já habituais, da cultura organizacional das secretarias. O trabalho mais detido em territórios que apresentam indicadores sociais deficitários, ele pressupunha um fortalecimento do próprio programa. Então, vamos dizer que a gente ainda faz ações, por exemplo, as ações na área de cultura, sobre a qual acho que a Terciane tem mais legitimidade para falar, porque ela operou bastante nisso no passado, mas a Secretaria da Cultura é uma que tem atuado no fortalecimento das comunidades vulneráveis, porque a cultura entra muito facilmente nos territórios. Muito bem. Você falando em cultura, como acontece todas as terças-feiras, o jornalista Franco Valverde, aqui do Observatório do Terceiro Setor, traz as novidades e os lançamentos do que acontece de mais importante da cultura do nosso Estado. Tudo bem, Franco? Boa tarde, Joel, boa tarde, Terciane, Erika e você que está sintonizado no nosso Observatório do Terceiro Setor. Hoje temos duas novidades para, na hora do falando em cultura, vou passar essas novidades para os nossos ouvintes e espectadores. Participe do nosso programa enviando mensagem através do WhatsApp 011 95077 1295. Lembrando, 9950771 1295. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com.br observatório 3 setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatório3setor.com.br e, simultaneamente, na AlteV, a TV da internet e aqui na Rádio Trianon, a M740, que eu dou um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Trianon, que participam sempre do nosso programa. Muito bem, estamos falando hoje da primeira infância. Terciane, conversava com a Erika e ela falava, passou rapidamente a alguns territórios, como vocês chamam, no desenvolvimento do projeto, que ainda não são contemplados por esse projeto. E agora nós vivemos uma crise social grave. Sim. E aumenta. Um país que tem uma concentração de renda absurda como o nosso, a tendência sempre é que surja um número maior de famílias carentes. É possível dar uma resposta para essas duas situações? Olha, eu posso falar em nome, como jornalista, observando que nós temos que observar muito o princípio da equidade, ainda mais nesses momentos de dificuldade social. Quando ela se refere aos 10, 13 territórios, que são, na verdade, bairros com indicadores bastante vulneráveis, ou seja, com alto índice de mortalidade, quer dizer, com índice de mortalidade infantil ainda a desejar, com mães que muitas vezes têm baixa escolaridade, existe alta violência. Então, o que se fez? Se fez a escolha por chegar nesses lugares mais ativamente, como com a visita domiciliar infantil, levando as atividades culturais para o meio da rua, que tem as ruas abertas, eu acho que a resposta seria intensificar ainda mais esses projetos. Quando a gente fala em territórios não contemplados, eu acho que, de alguma forma, se você olhar a classe média hoje, também está sendo contemplada por algumas ações da infância, quando você vê a Paulista aberta, cheia de atividades culturais. Mas eu acho que deve haver um engajamento, inclusive da sociedade, das organizações não governamentais, para que, nesses lugares que a gente sabe que tem essas ações da prefeitura, que eles possam ir mais ativamente e apoiar. No momento de crise, aumenta a responsabilidade e a atuação do terceiro setor, Érica. Esse projeto São Paulo Carinhosa, se não me engano, você faz os ajustes aqui na minha fala, que forem necessários. Começou com um documento que mapeava a desigualdade em São Paulo, era um mapa da fome e da desigualdade, e a partir desses dados, desse documento, é que foi estabelecido o programa, não é isso? É um pouquinho assim, o que eu falei, vamos dizer que um eixo de trabalho é esse, e eu acho que, de fato, esse documento, ele é bastante inspirador do programa, mas ele não é único. Aí eu me uniria à fala da Terciane, que lembrou que as sinapses e todo o desenvolvimento neurológico do ser humano, ele ocorre nos primeiros anos de vida. Então, com base nesse entendimento e nessa premissa, é que a cidade de São Paulo decidiu privilegiar políticas com um olhar sobre este momento. Então, você vê, de novo, parafraseando aqui a Terciane, a gente não se limita, o programa não se limita ao atendimento dos vulneráveis. Ele, sim, prioriza o atendimento dos pequenos, estejam ou não em situação de vulnerabilidade. E como é que isso se traduz na prática? Por exemplo, o fato do programa pressupor intersetorialidade, está implícito nisso, que há muita conversa, muito diálogo com as secretarias envolvidas. Então, aquilo que a secretaria já tem no seu escopo de trabalho, passa a ser agregado de um olhar mais dedicado à priorização do pequeno. A Secretaria de Educação, só para citar um exemplo, aliás, é minha especialidade, porque eu venho de lá, eu fiquei na Secretaria de Educação, na Alimentação Escolar, durante três anos, até o início desse ano. Mas a educação infantil na Secretaria de Educação passou por uma revolução um pouco silenciosa, mas bastante impactante, porque resolveu construir indicadores de qualidade para a educação infantil, refletindo já uma política pública federal. Mas fez isso no âmbito do município de São Paulo, e fez isso a partir da escuta da comunidade escolar. Então, dos professores, das famílias, dos educadores, que, na verdade, é o conjunto dos funcionários que estão dentro da escola. Isso, certamente, vai trazer reflexos futuros na educação dessas crianças, porque você, aos poucos e de maneira sustentável, passa a enxergar a criança não como alguém que você vai cuidar apenas, enquanto os pais trabalham e executam o seu cotidiano. Você está dizendo uma coisa interessante. A construção do projeto também, a comunidade é ouvida. Ou seja, é difícil entender os vários governos, pelo que passaram por São Paulo, de que a escola é um projeto social. E o seu olhar para o assistido não é o olhar de mim para você, mas construir um projeto que ele tenha uma participação ativa e compreendo o que está acontecendo. Sim, com certeza. Aliás, isso eu acho que é uma marca da atual gestão. É uma construção dialogada em todos os setores. A gente tem visto bastante isso. Na educação é bem marcante isso. Terceiro, você tem um blog no Estadão. Ali estão discutidas algumas questões, sobretudo da primeira infância. As indagações giram em torno... O que mais as pessoas procuram nesse blog que você edita? Olha, o blog é muito jovem, ainda vai fazer dois meses, e eu procurei dar uma cara para ele, focando muito no que constitui o desenvolvimento da infância. Então, a relação pai e filho, o que é importante nos primeiros três anos de vida, quais são as políticas que ajudam, e também algumas coisas que são invisíveis, e às vezes a gente não consegue chegar, por exemplo, a vivência das crianças em abrigos tem me tocado muito. Eu tenho feito alguns textos, que o blog é bem aberto, você pode fazer desde crônica, reportagem e tal. Então, eu percebi que nessa... Eu fiz uma reportagem contando uma história de um programa que se chama... Enfim, apadrinhamento afetivo, que é a possibilidade de famílias que passarem o final de semana com crianças que estão em abrigos a partir dos 10 anos, que são essas crianças que não têm mais perspectiva de adoção, para dar para elas um sentido familiar. E essa matéria deu bastante leitura. Então, esse olhar que é multidisciplinar me motiva muito. Isso é muito importante, essas crianças terem o calor humano das famílias. E aí está aí uma dica para as entidades de interesse social que desenvolvem projetos similares para se apropriar dessa ideia e construir um projeto. Fala-me que... Precisa vencer nesse programa, nesse projeto, o desafio da comunicação, como sempre. É verdade, porque às vezes muitas pessoas acabam não tendo ciência ou consciência do que ocorre. No caso da educação no município de São Paulo, eu tenho que registrar o que eu acompanho, que a ação da Secretaria de Educação, principalmente na primeira infância, é de uma forma até, se pode dizer, revolucionária. Porque o número de documentos que eles têm publicado, de formação e de projetos, de perspectivas, como atuar nessa área, é uma coisa que nunca foi vista no município de São Paulo. Talvez alguma coisa em algumas administrações lá para trás, mas nessa administração, especificamente na primeira infância, é para se reconhecer que realmente o trabalho está sendo muito bem feito. Como teremos eleições esse ano, o desafio é que não seja um projeto de governo, mas de Estado para que isso continue. Exatamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse. Durante esse tempo, mais de um milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com acervos de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no Terceiro Setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site, www.funasp.org.br FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. A vida nos traz muitas conquistas. As nossas unidas realizaram uma... ...tudo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Com a FIA, minhas entregas formaram melhores e mais ágeis. Dessa forma, conquistei mais tempo para a minha maior felicidade. Ser pai. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA. Sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania Lembrando que esse programa é apresentado simultaneamente na OTV, na Rádio Trianon AM 740 e aqui no nosso portal do Observatório do Terceiro Setor ponto com ponto BR Agora nós vamos com a reportagem da Rádio ONU que é a nossa parceira de conteúdo sobre as crianças e os jovens afetados pelo extremismo violento. A Mônica Villela Gray de Nova Iorque tem as informações. As Nações Unidas realizaram uma conversação de alto nível na Assembleia Geral sobre a forma como o extremismo violento tem afetado jovens e crianças em várias partes do mundo. O vice-secretário-geral da ONU Ian Ellison lembrou num discurso que o líder da organização Ban Ki-moon levou à Assembleia Geral em janeiro um plano de ação sobre o tema. O assunto também foi destaque durante a presidência rotativa da Jordânia no Conselho de Segurança levando à adoção da Resolução 2250 sobre Juventude, Paz e Segurança. Cerca de 46% da população mundial tem hoje menos de 25 anos. Mas áreas como África e Oriente Médio esse número sobe para 60% da população total. Segundo Ellison um dos maiores desafios é o desemprego de jovens. Na capital da Somália Mogadishu, por exemplo a taxa é de 70%. Para ele a juventude é afetada de forma desproporcional e afirmou também que as crianças representam promessas e não problemas. Para o vice-secretário-geral é preciso envolver os jovens no processo de decisão e dar autonomia a eles. Eles têm ainda o potencial de promover a paz, o desenvolvimento, a justiça e o entendimento entre os povos. Ao comentar o papel dos grupos extremistas, Ellison disse que eles estão recrutando sistematicamente os jovens através das redes sociais. E para isso estão oferecendo dinheiro, coerção e também impondo medo. Mas a nova rede de extremismo e terrorismo também viola os direitos das mulheres e meninas, levando escravidão sexual, casamentos forçados e negando a elas o direito à educação e a ter uma vida normal. As Nações Unidas querem que seja feito mais para conter o que chamou de forças do mal e divisivas. Ellison concluiu dizendo que os jovens precisam do apoio para exprimir os seus potenciais, sua criatividade e talentos. E, segundo ele, é preciso entender que a revolução da comunicação está acontecendo hoje no mundo. Ele contou que a ONU está procurando ouvir a voz da juventude em todos os países nos quais atua através de suas agências e fundos. O objetivo, Ellison lembrou, está na carta da organização. Salvar as gerações vindouras do flagelo da guerra para viverem em ampla liberdade. Da Rádio ONU em Nova Iorque, Mônica Villela Grayley. Muito bem, está aí a reportagem da Mônica Villela de Nova Iorque. Quando a gente pensa que é a questão dos direitos humanos no Brasil, é no mundo inteiro, não é? Sim. Os problemas acontecem. E uma outra coisa que me chamou a atenção nessa reportagem. Há 50 anos atrás, a criança era um problema. E ainda persiste em alguns estados do país e alguns países do mundo ainda esse conceito. A criança é um problema, não é uma solução. É verdade. Para a gente construir um novo momento no país onde a gente vive. É verdade. Vocês já ouviram falar no filme O Começo da Vida, que foi lançado recentemente, ele traz, até a São Paulo Carinhosa, foi parceira de alguns momentos dessa produção e a gente acabou tendo o privilégio e a oportunidade de mostrar o filme simultaneamente em alguns céus da capital que estão se tornando agora espaços de cinema. Suprindo uma lacuna que eu acho que é histórica na cidade de São Paulo, porque hoje, se você quiser ir em um cinema, você tem que se dirigir a um shopping center. Então, como se arte e cultura tivessem correlação com o consumo. Então, São Paulo também inova nisso na medida que proporciona as camadas mais afastadas que estão na periferia da cidade o acesso ao usufruto e a prática da cultura cotidiana. Bom, isso foi um parênteses para te falar do filme. Isso para quebrar um grande paradigma da educação, porque se a informação está restrita a uma classe social, eles vão ficar marginalizados sempre. E você cria um modo contínuo, um círculo vicioso. Mas eu estava falando do começo da vida porque justamente ele traz esse novo paradigma de construção de uma sociedade a partir da solidificação do ser humano enquanto criança. Então, de fato, a criança não ser vista mais como problema, a criança é o ser humano que precisa, se ele for bem constituído, tiver um desenvolvimento integral, no início, tão melhor vai ser o ser humano que vai se formar a partir daí. Outra, deixa para você, agora vamos ir falando em cultura com o Franco e o Valverde. É boa iniciativa essa, de ter cinema nos céus. Sim, inclusive, uma das nossas dicas é de cinema hoje, não nos céus, mas na Cinemateca. Mas é fundamental, esses espaços públicos precisam ser tomados pela população. Tudo bem, durante a semana você tem as aulas na escola, nos fins de semana, ou mesmo no período que não está ocorrendo as aulas, deve ser utilizado pela população. É fazer a escola como um aparelho seu, coisa que não acontece às vezes. Eu sou um saudosista, que falta fazer cinemas de rua. É verdade. Qual bairro tinha um cinema? Hoje tem muito poucos. Ontem eu fui a um cinema de rua, que é um dos poucos que existe em São Paulo, que é o Cine Sala, que fica na fala de Coutinho. E estava vazio, infelizmente. Lembra que ali no Cine de Arte, ali na Praça Roosevelt, os melhores filmes do Godão, eu assisti ali. É, era o Cine Biju. É, o Biju, exatamente. Muito bem. E aí, quais são as dicas? Nós temos aqui, a primeira é um show, chama-se A Voz dos Humildes, um show com a Miriam Mirá. Miriam Mirá é uma das grandes intérpretes brasileiras. Ela foi a ganhadora da escolha popular no Festival dos Festivais, em 1995, com a música Miraira. E esse show, A Voz dos Humildes, ela faz, interpretando músicas do repertório da Mercedes Sosa, que é outra grande intérprete latino-americana. E ela, a Mercedes Sosa, sim, era a voz dos humildes da América Latina. E a Miriam Mirá faz essa homenagem, interpretando as músicas da Mercedes Sosa. Entre elas, destaque para Gracias a la Vida, Volvera 2017, que eram duas composições de Violeta Parra, que é uma compositora chilena. San Vicente, que é uma música composta pelo Milton Nascimento. E esse show é gratuito, vai acontecer no sábado, dia 11, a partir das 20 horas, lá no Sesc Campo Limpo. O Sesc Campo Limpo fica na rua Nossa Senhora do Bom Conselho 120. Gratuito, é só comparecer um pouquinho antes para retirar o ingresso e assistir esse show. Eu fui com esse Sesc quando inaugurou, é um pouquinho longe, viu? É um pouquinho longe, mas, enfim, para o pessoal que nos ouve, né, da Rádio Estreano, que nos assiste na TV. a população de São Paulo é diversificada, Zona Leste, Sul, o pessoal da Zona Sul, né, pode ter acesso. Pode ter acesso lá. Essa iniciativa é muito legal. Um pouco mais próximo para as pessoas da, também na Zona Sul, mas também próximo da Zona Leste, porque é próximo da Estação Vila Mariana do metrô, nós temos a mostra Sônia Braga, em homenagem à atriz, né, que há muito tempo mora nos Estados Unidos. E virou sinasta agora, né? inclusive, teve até uma participação agora recentemente em Cannes, né? Como sempre, linda, né? Linda. Como sempre linda, a Sônia Braga. Esse filme, essa foto aí é o filme de Dona Flor, né? Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Bruno Barreto. Ao lado de José Wilk, que infelizmente já falecido, e o Mauro Mendonça. O Mauro Mendonça. Esse, aí é o nome da Lotação, né, que é do Neville de Almeida, né? O Neville de Almeida fez o nome da Lotação, Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Bruno Barreto. Outro filme do Bruno Barreto que vai ser exibido também nessa amostra é o Gabriela Cravo e Canela, no cinema, né? Ela também, ela fez tanto a novela como o cinema. Nós também temos Eu Te Amo, do Arnaldo Jabor, vai ser exibido. Essa amostra, ela vai ficar centralizada em filmes nacionais. Nós não teremos O Rebelião e Milagro, né? O Luar sobre o Parador, que é um dos filmes que ela fez nos Estados Unidos. Mas, enfim, a programação nacional está muito boa. E também, estava esquecendo aqui, O Beijo da Mulher Aranha. Ah, sim. Que é um filme belíssimo. O Luar em Parador, ela faz com aquele ator, porto-riquenho, que já falecido, muito bom. E foi feito, esse filme foi feito aqui no Brasil, lá em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Muito bem. Agora nós vamos com as perguntas dos ouvintes e dos internautas. A Lindalva Santo Antônio, a Lindalva de Santo Antônio do Pinhal, desculpe, Lindalva, de Santo Antônio, muito obrigado, viu, por participar do nosso programa. Aí ela diz, eu vejo a diferença nas crianças por regiões aqui no Brasil. Isto é cultura, alimentação ou educação diferente? Isso é cultura ou alimentação ou educação diferenciada? Vamos ouvir isso das nossas duas convidadas. O que é? É cultura, é alimentação diferenciada? Falou uma palavra mágica aí para mim. Não, eu acho que é um pouquinho de tudo. De fato, as crianças são diferentes por cultura, por alimentação e por educação diferentes. Felizmente, isso acontece. se a gente quiser qualificar a diferença e dizer que algumas crianças têm acesso ao desenvolvimento integral mais do que outras de acordo com a região, eu acho que aí a gente entra fortemente num debate das políticas públicas e da organização da sociedade civil em torno dessas políticas. E aí, no caso, eu acho que São Paulo está trabalhando nesses três vetores citados pela Lindalva, tanto educação, quanto cultura, quanto alimentação. Depois dos colegas falarem um pouquinho, eu posso discorrer um pouquinho, pelo menos, sobre alimentação, que é onde eu tenho mais... Cristiane, o que é? É um pouco de tudo ou você vai fazer uma provocação à sua colega? Olha, eu acho que... Cultura. Eu acho que a cultura, no sentido de cultura popular, também influi muito. Porque se você pegar, olhar para a vida de uma criança que tem a alimentação contemplada, a saúde contemplada, eu vou falar em nome da minha família aqui, vou fazer uma advocacia. Eu venho de uma família de nordestinos. Quando uma criança nasce, é uma festa. E todos os primos brigam, disputam para dar colo. E esses primeiros três anos são muito importantes. Eu percebo que ainda, aí é uma provocação, aqui no Sudeste, isso não é tão comum quando eu digo em alguns lugares por onde eu caminho. E eu acho que, assim, o afeto, o toque para uma criança de zero a três é tão fundamental quanto a alimentação e a saúde. É, a educação, ela depende da classe social da criança. e a alimentação vai, entra nisso, porque se a classe social da criança foi menos favorecida e ela não tiver a alimentação adequada, na primeira infância ela vai sofrer consequências nos próximos anos. A Carla Aparecida de Campinas. Obrigado, Carla. Um abraço a você e os moradores de Campinas participando do Observatório do Terceiro Setor. O que a criança passou na primeira infância influencia na sua vida adulta? Opa! Influencia, claro que sim, né? E muito, né? É um pouco o que a gente está falando, né? E aí, de novo, eu me reporto ao filme, porque ele faz uma referência interessante que, se a gente fosse fazer um paralelo da construção de um edifício, justamente o desenvolvimento dos três primeiros anos seria um alicerce desse edifício. E isso a gente vê em várias facetas diferentes do nosso desenvolvimento. A questão da alimentação, por exemplo, você vê como eu estou louca para entrar na história da alimentação. Os hábitos que a gente adquire na vida adulta, eles são procedentes, eles são resultado do início da vida da gente. Então, aquilo que a gente, do que a gente se alimenta quando é pequeno, vai repercutir durante a vida inteira. Eu acho que isso ocorre também na edificação do caráter, na qualidade do ambiente, na forma como a criança se relaciona. Todas essas relações, elas estão fortemente vinculadas à primeira infância. deixando. Como a nossa amiga Érica já falou da alimentação, eu vou tocar num ponto que também é apresentado no filme, há um especialista de Harvard, o Charles Nelson, que fala do estresse tóxico, ou seja, se do zero aos três anos uma criança não for devidamente estimulada, ou seja, se ela passar por uma série de estresse e não tiver um adulto acolhedor, aquilo lá na frente vai impactar na resistência que ela vai ter à frustração e como ela vai lidar com a vida. Agora, felizmente, a ciência também já mostrou que existe uma certa plasticidade no cérebro e que existem tais janelas de oportunidade. Então, pessoas que tiveram um começo de vida muito difícil também podem encontrar lá na frente através de estímulos, de uma questão de apoio psicológica, enfim, um novo momento de reorganização e reconstrução. Você lembrou um aspecto interessantíssimo que é a estrutura psicológica. Se ela não teve resposta emocional, ela vai se tornar um adulto carente, enfim, com vários problemas, não é isso? O que você acha, Frank? É verdade. Mesmo tendo, digamos, os problemas na primeira infância, você pode ter políticas compensatórias depois e corrigir esses problemas. Correto. Porque, às vezes, o que falta é políticas públicas que corrijam as deficiências que podem acontecer em determinadas classes sociais. Dependendo dessas deficiências, é ou não irreversível. Aí, um especialista na área de saúde poderia dizer isso para a gente. Mas, o Carlos Eduardo, agora sim, de São Paulo, finalmente, alguém de São Paulo participou do nosso programa. A Lá de Perdizes, um abraço, Carlos. ele diz, eu já vi uma matéria sobre a Érica, sobre a Érica, de merenda orgânica. Ele viu uma matéria sobre você, Érica, de merenda orgânica. Parabéns. Isso pode ser estendido para o Brasil inteiro? Muito bem. Essa é a pergunta. Mas, o que é merenda orgânica? Bom, então, eu vou falar agora da merenda orgânica, que é o nosso grande xodó, e que tem uma participação fundamental da São Paulo Carinhosa, enquanto política promotora desse grande salto que a gente deu na... Eu não chamo mais de merenda, sabe? Uma das primeiras coisas que a gente fez foi mudar o nome do nosso departamento para departamento de alimentação escolar. Porque a cidade de São Paulo, hoje, está longe de dar merenda. Ela já é responsável pelo fornecimento de dois milhões de refeições todos os dias. E, quando eu digo refeição, eu digo um prato contendo nutrientes de acordo com a idade da criança e com o tempo que ela permanece na escola. Então, o município de São Paulo já tem feito um trabalho de excelência na área de fornecimento de alimentos, e isso nos motivou, pela escala e pela capilaridade da política pública paulistana, a buscar um aprimoramento constante. Uma das vertentes desse aprimoramento foi justamente fazer valer uma lei federal que pressupõe que os municípios, as entidades executoras, no caso, o departamento de alimentação escolar do município, se comprometa com a aquisição de ao menos 30% de alimentos da agricultura familiar. Esse tipo de compra pública... Que é produzida por pequenos produtores que... Isso. Normalmente, do entorno... Que tem a sua horta em São Paulo. ou da comunidade. A gente ainda não conseguia, no início de 2013, comprar nem dos pequenos produtores afastados. Então, o desafio, ele vai crescendo em ordem inversa à proximidade, porque nós vivemos numa grande selva de pedra. Então, é difícil encontrar esses produtores para a alimentação escolar de São Paulo. É importante você enfatizar, como você fez, que nós estamos falando do município de São Paulo. Porque há um escândalo, e todo mundo já sabe, no Estado, em relação à merenda. Há o escândalo de uma parte no superfaturamento e no outro na qualidade da merenda. E isso, quando você destaca uma merenda orgânica que envolve a comunidade e os pequenos produtores, isso é muito importante. Eu acredito que sim. São Paulo, o Estado, também, tem desafios semelhantes. Nós somos fornecedores, praticamente do mesmo volume de refeições. Pelo que consta, o Estado também está na faixa dos 2 milhões de refeições por dia. Muito bem. O que mais me preocupou, claro, além do faturamento, só denúncias que nós temos nesse momento no país, é também a qualidade da merenda. O que é necessário para uma criança ter uma alimentação necessária para que ela não tenha sequelas no futuro? Bom, basicamente, o que se vê hoje, um panorama mundial, do qual São Paulo não está afastado, é uma pandemia de obesidade. Nós vivemos em um ambiente obesogênico. Crianças, adultos, adolescentes, todos nós, independente da classe social, estamos expostos a uma sedução por alimentos que não nos complementam. Alimentos com excesso de sódio, com excesso de açúcares, com excesso de gorduras trans. Então, a alimentação escolar, ela tem o papel também de regular essa oferta. e, na verdade, de ir ao contrário disso. Então, no caso da alimentação das crianças paulistanas, isso é muito bem dosado e formulado por uma equipe que passa de 100 nutricionistas que estão lá dentro. Até para fazer com que essa oferta de alimentos, ela seja contínua e ela seja baseada num repertório variado, para não ficar na mesmice. agora, ninguém está inventando a roda. Na verdade, o que a gente faz é dar alimento em natura, é cozinhar o alimento, é evitar o alimento ultraprocessado. Isso já é uma diretriz muito bem estabelecida pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que foi relançado, reeditado no final do ano passado e que hoje é tido como um guia de referência mundial. E o que ele diz, basicamente, é isso. Ele transforma a pirâmide ao invés de a gente privilegiar as massas e depois subir subindo, desculpa, as verduras e frutas e subindo massas, proteínas, etc. O que se faz ali é privilegiar alimentos in natura. Então, você, quanto mais natural, quanto mais você conseguir enxergar a origem desse alimento, mais você deve privilegiá-lo. Muito bem. Nós vamos para o intervalo e, na volta, a gente vai responder uma pergunta da Rosa Maria de Vargem Grande. Voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site, www.funasp.org.br www.funasp.org.br Funasp. Um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Com a FIA, minhas entregas se tornaram melhores e mais águas. Dessa forma, conquistou mais tempo para a minha maior felicidade. Ser pai. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA. Sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania. Como eu disse no bloco anterior, vamos continuar com a pergunta dos nossos telespectadores e ouvintes. Eu falei daquela pergunta da Rosa Maria, de Vargem Grande, que sofreu na noite de ontem um vendaval incrível, destruiu. Espero que não tenha passado no seu bairro, viu, Rosa? Mas Vargem Grande, como a Tibaia e alguns municípios de São Paulo, sofreram muito com as chuvas de ontem à noite. Ela pergunta, qual é a opinião das convidadas sobre meninos que são criados para ser machistas? Ah, a Rosa Maria é feminista, olha só, na primeira infância, meninos que são criados para ser machistas. Na verdade, a gente continua, não vamos. Existe uma educação para meninos e uma educação para meninas, ainda persiste isso, não é isso? Eu acho que sim, quer dizer, eu temo que sim. Lamenta que sim. Lamento que sim. É o que a gente estava falando, cultura, educação, alimentação, que se constrói, o que se semeia nos primeiros anos, tende a se perpetuar para o resto da vida da pessoa. Bom, você que tem um blog agora, você tem que estimular, não é, Tessiane, que meninos e meninas tenham a mesma educação. Por enquanto, os meninos são criados para ser machistas? Ela pergunta. Eu acredito que sim, inclusive, às vezes, a família nem percebe. Por exemplo, existe brincadeira para menino e para menina? O meu filho é homem, ele que paquere, quem quiser, você que segura a sua filha. Eu cresci ouvindo essas coisas. Então, vamos pensar um pouco nos conteúdos que a gente fala para as crianças. Você tem hora para chegar em casa e o seu irmão não. Exatamente. Bom, eu sou filha única, meus primos chegavam a hora que quisessem e eu tinha que ali. Existe essa cultura, né, Franklin? Sim, tem. Educação para meninos e educação para meninas. Mas não é irreversível, não é irreversível. Acho que, mesmo com uma educação dessa, a sociedade, a mídia, se colocando e trabalhando para mudar essa concepção, acho que hoje em dia mesmo nós estamos discutindo isso aqui, por exemplo, há 20, 30 anos atrás nós não estaríamos discutindo essa questão. Mas essa é uma mudança sutil. Nenhum pai fala, olha, eu fui, esse é uma educação machista e não vou dar isso para o meu filho. Dificilmente essa discussão permeia... Alguma coisa sempre passa, é inegável. A questão do futebol, por exemplo, isso é inegável. Certas coisas que você vai passar para o seu filho mesmo. Muito bem. Sabe que o grande problema dessa educação machista é que as mulheres vencedoras reproduzem esse conceito do machismo e acabam incorporando. Você concorda? Olha, eu concordo em parte. Às vezes a gente nem percebe. Eu me dei conta, muitas vezes, de uma postura, vou até brincar, que eu usava muito mais testosterona do que era necessário para me autoafirmar em alguns cargos. E, de repente... Senão, não vão me respeitar no trabalho, na sociedade. É isso. Então, tem uma estigmatização, sim, que eu acho que a gente precisa fazer uma releitura de como a gente se coloca. É verdade. Agora, algumas notícias do observatório que você encontra lá no nosso portal. Empresários criaram um aplicativo para apoiar o grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer, ao comprar fichas para passar de fase no jogo, o usuário faz uma doação para a entidade. Olha que interessante. Maiores informações entre no nosso site, observatório3setor.com.br. Uma outra notícia é da Unicef. Ela alertou que, devido à violência, pelo menos 20 mil crianças estão sitiadas por fogo cruzado no Iraque, sem água, sem comida, sem remédios e que podem acabar a qualquer hora. Alguns desses itens que eu mencionei já acabaram. Então, para ver essas e outras notícias, você acesse, como já disse, o nosso portal, observatório3setor.com.br. E ali você pode saber como é que você faz a sua doação. as crianças nessas guerras e refugiados são sempre as mais penalizadas. Sim, são as maiores vítimas. Aquela cena do menininho do ano passado me impactou muito. Muito bem. A campanha Eu Me Importo, há duas semanas lançamos a nona imagem da campanha Eu Me Importo. E, desta vez, chamamos a atenção para as pessoas com deficiência, um grupo que representa quase um quarto da população brasileira, mas que ainda enfrenta uma série de preconceitos. Acesse a nossa página no facebook.com.br e observatório3setor e compartilhe. Se você não participou, vocês participaram? Já entraram? Você, Erika, já entrou no nosso Facebook? Não, vou entrar sim ou sair daqui. Por favor, participe e revista a opinião. Eu já sigo vocês e vou participar desse especificamente. Muito bem. Está aí. Olha, estamos quase no final do programa. Nós temos mais dez minutos para conversarmos sobre a primeira infância. A produção está me alertando que a campanha já atingiu mais de um milhão e meio de pessoas. Nós temos mais uma que a Erika vai entrar depois do programa. Muito bem. Um milhão e meio é um número expressivo da nossa campanha. São... É a nona, né? É a nona fase. Começamos com a primeira, já falamos de refugiados, já falamos da violência contra a mulher, já falamos das crianças e adolescentes fora da escola, que isso é um tema muito importante, e que, de certa forma, está relacionado com a primeira infância aqui. As crianças que não sofrem, que não têm uma alimentação adequada na primeira infância acabam sofrendo as consequências e não conseguem seguir a escola, ter uma educação normal. E, para isso, para resolver isso, já complica mais, porque teríamos que ter políticas públicas muito específicas para determinada comunidade, para que esses adolescentes fossem contemplados, né? E pudessem ser economicamente ativos na sociedade. É, eu acho que hoje se faz... Acho que os formuladores e os gestores de política pública têm bastante isso no radar, né? Embora não se colha os frutos de imediato no curto e no médio prazo, você cuidar do ser humano o quanto antes você previne gastos futuros, né? Então, isso seria um motivo do ponto de vista econômico para os gestores públicos trabalharem com a causa. Alimentação é típico. você evitar que crianças adoeçam de doenças tipicamente resultantes da má alimentação é você evitar gastos futuros, né? Para dizer o mínimo. Eu acho que hoje, até a gente, só para arrematar daquela conversa, a cidade de São Paulo tem se dedicado a fortalecer cada vez mais os bons hábitos alimentares. eu acho que isso vai certamente redundar em indicadores muito mais positivos na saúde dessas crianças que serão adolescentes daqui a pouco. Tessiane, você é jornalista, o que nós não falamos da primeira infância que era importante e eu acabei não perguntando? Olha, eu vou lembrar duas coisas. Uma que eu acho que os grandes programas que priorizam a primeira infância mostram que eles se transformaram em grandes instrumentos de vencer a exclusão social. Então, você se trabalha para o presente, mas é para o futuro. E a outra, só para complementar o que a Erika disse em relação à alimentação, eu deixo um recado para a sociedade. Para considerar, hoje nós temos 2.900 crianças em abrigos. Dessas, nós temos ali um grupo de 10, a partir dos 10 anos, ou seja, 15, 16 anos, que não conseguem colocação profissional. Se para uma criança que tem uma família estruturada, uma adolescente, aos 15, 16 anos, já é difícil fazer uma escolha profissional, de repente, arrumar um trabalho e alocar uma casa, quem dirá para eles? Então, vamos tentar fazer um apadrinhamento afetivo desses adolescentes. Muito bem lembrado. Nós vamos fazer uma pauta sobre isso, porque você trouxe um aspecto muito interessante. Crianças que não estão no mapa, nenhuma pesquisa estão nos abrigos. Obrigados a todos os ouvintes e internautas que enviaram perguntas. Contamos com a participação de vocês no próximo programa. Desculpe não ter tempo para fazer todas as perguntas, mas um dia a gente chegar lá. Vou terminar o programa lembrando o poeta Pablo Neruda. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. votaremos no próximo programa. Até lá. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do terceiro setor. O olhar da cidadania. Com Joel Scala.